Salve, salve galera do canal. Aqui é o Alex do canal Lexine. Se você chegou aqui agora, se inscreve aí, deixe o like e compartilha. Valeu, obrigado. I swear it was real. Don't be scared. Oh, sweetheart. Do you know what this place is? Can you break it all up? Tchau, tchau, tchau.